Glória a Jesus, o circo de oração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com ar. Glória a Deus! A nossa cidade está bastante irritada, mas vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus! A igreja nos ajuda a louvar o Senhor nesta noite. Glória a Deus! Glória a Deus! Tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é um piloto enquanto guia o barco, o grande território. Glória a Deus! Passa como a almeida quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Pois quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Glória a Deus! A nossa cidade é constante em seu caminhar e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa que ele fará, enquanto as lágrimas roda o seu rosto. O inimigo diz pra ele desistir. É meu Deus! O seu filho pensa que está sozinho, talvez esperado só pelo caminho. Oh glória a Deus! Jesus diz, meu filho, eu estou aqui. Maravilha a Deus! A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é um piloto enquanto guia o barco, o grande tem vitória. É Deus! Passa como a palmeida quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Maravilha! Aleluia! Aleluia! Falando do crente em comparação, criando a nieve como a ovelha. Quando é provada, não reclama, não. Aleluia! A palmeida é sem a esperência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a noite chega, nem não se desespera. Seu filho é fazendo como a palmeida. A vida é do crente. Depois se levanta, com a bênção na mão. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é um piloto enquanto guia o barco, o grande tem vitória. É Deus! Passa como a palmeida quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Boa, 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 boa. Maravilha! Quando o vento vem, ele vai se acelerar. Pelo que o barco no meio do mar. Ele abre o corpo enquanto guia o barco, o grande tem vitória. É Senhor! Passa como a palmeida quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Oh! Maravilha! Que bom, Senhor! Vitória! Maravilha! Aleluia, Jesus! É também assim que nossa vida vai passar. É também assim que nossas lutas, nossas dificuldades.